Música Olá companheiros e companheiras, bem vindos a mais um vídeo do canal Já repararam que lindo é que está este protetor aqui do radiador, hein? Agora vejam lá como é que ele estava Capunha, é só ferruz Que diferença, não? Meu Deus Pois é, esta semana aproveitamos que o senhor está com dificuldades em ressuscitar por causa do vírus E andámos nós aqui a ressuscitar a nossa mota, não é? Nós começámos esta semana com uma limpeza no kit completo da transmissão Depois mostrei-vos uma lavagem aqui da mota E agora vamos lá para o restauro deste protetor do radiador Algum de vocês tem este problema também com o protetor? Assim cheio de ferrugem ou outra peça qualquer? Não interessa muito bem se é o protetor do radiador, se é o que é que seja Que está cheio de ferrugem, as coisas ganham ferrugem Não percebo porque é que as coisas ganham ferrugem Eu já vi aí comentários, pessoal, a dizer que as peças dos chineses que ganham ferrugem E as peças dos chineses, e as peças dos chineses isto, e são fracas A minha questão é São só as peças dos chineses As peças originais e essas marcas mais XPTO não ganham ferrugem nenhuma Bem, este protetor de radiador já vinha na mota E na altura estava impecável Sei lá se é do chinês, se é o que é que é Se calhar é do chinês Com o tempo ele foi ganhando aqui alguma ferrugem E pronto, chegou a este ponto que vocês viram Por isso, hoje vou-vos mostrar aqui Como é que foi todo o processo deste pequeno restauro Se é que lhe podemos chamar assim Por isso, tchau, até já Em primeiro lugar, tivemos de tirar a proteção do motor Ela tem um parafuso de cada lado E são esses os primeiros a sair Depois, esta proteção tem assim dois encaixes de cada lado Temos de puxar ligeiramente para fora e para a frente Para o lado da roda dianteira Tiramos primeiro de um lado e depois é que tiramos do outro Sempre com jeitinho Não é preciso fazer força nenhuma É mesmo só jeitinho Tirar isto de fora Assim Outro Assim Proteção de fora Tirada a proteção do motor Temos de tirar o radiador Porque a proteção está segura Exatamente nos mesmos sítios que seguram o radiador São apenas dois parafusos Primeiro, temos de tirar um parafuso Que se encontra na parte inferior do radiador E depois tiramos outro que se encontra na parte superior Agora isto temos que arrastar um pouco para cá Puxar para aqui Está fora Ora esta Este assim E este por baixo Pronto Aqui estamos Com o protetor fora Peguei nele e lixei-o bem de um lado e do outro Até sair toda aquela ferrugem que vocês viram Feita a lixagem toda Foi um rei de palavra engraçada Lixagem Peguei numa lata de spray de tinta preta E dei uma primeira mão de tinta Depois deste processo Ter feita esta primeira mão Foi quando eu comecei então a fazer as limpezas Que vocês viram nos últimos dois vídeos que partilhei Ora deixei secar então bem aquela tinta E basicamente ficou ali quietinho Enquanto eu andei nas limpezas de Páscoa No final das limpezas Dei uma segunda mão de tinta Para ficar com um acabamento assim melhorzinho Deixámos secar E depois no dia a seguir É que eu fui lá pegar Para montar tudo Já com a tinta bem seca Para meter tudo no sítio Aqui estas borrachinhas Esponjinhas Por causa dos termoliques Para não fazer barulho E pronto Vamos montar isto O processo de meter ao sítio É exatamente o processo inverso da desmontagem Com bem quase tudo não é? Primeiro encaixámos a parte de baixo do protetor do radiador Num espigãozinho Que se encontra na parte inferior do radiador Bem ao centro Que é o mesmo sítio onde depois vamos encaixar A chapinha que segura o radiador Nessa parte de baixo Em segundo Encaixámos o radiador e a proteção E apertámos o parafuso na parte superior Depois encaixámos a tal chapinha Que falei antes Na parte de baixo E a parafusámos Por último Voltámos a meter a proteção do motor ao sítio Não esquecer de encaixar primeiro Com jeitinho De um lado e do outro E só depois É que a parafusámos a proteção Com isto tudo O trabalho está concluído Até parece fácil não é? Ha! Que tal este resultado, hein? Vapai isto De novo Que maravilha Adoro Adoro Agora Vira-te para lá Acesa Empacada Ah, precisar isto Ora, como puderam ver O processo É bastante simples Qualquer um pode fazer isto em casa É assim Eu não dei nenhuma proteção No protetor do radiador Por isso Suponho que ele Vai ganhar ferrugem outra vez Não é? Mas quanto a isso Daqui a 4 anos A gente volta a falar outra vez A ver se ele ganhou ferrugem ou não Por enquanto Parece-me bastante bonito Para a gente receber o senhor em casa Com tudo muito limpinho E a moto parece-me estar espetacular Vocês o que é que acham? Curtiram o trabalho que ficou? Por falar nisso Este é o último vídeo Antes da Páscoa Por isso Uma boa Páscoa Para vocês todos E para as vossas famílias Para aqueles que vocês mais amam Sejam felizes Façam gosto Subscrevam o canal E partilhem o vídeo Senão Não sei se o senhor Os vai deixar de ser assim Tão felizes Estou a brincar meus irmãos Não levem tudo a sério Por hoje é tudo Voltamos depois da Páscoa Já na próxima terça-feira Com mais um vídeo Obrigado a todos E já sabem Sozinhos vamos mais rápido Mas juntos Vamos mais longe Foguetes Nem há foguetes Nem nada Não há foguetes Sem foguetes Mas não há a Páscoa A Páscoa tem que ter foguetes Ostia Ostia Tchau 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 Tchau